Propostas do Freixo. Educação de qualidade. Implantar horário integral de verdade com atividades diárias de cultura e esporte. Valorizar professores e profissionais da educação pagando salários dignos e criando boas condições de trabalho. Reformar todas as escolas da cidade. Os estudantes precisam de uma estrutura adequada para aprender. Colocar internet e Wi-Fi em todas as escolas. A educação não pode mais ficar presa no século passado. 50!